Enquanto isso, nós vamos trazer o desdobramento da Polícia Federal que prendeu agora em flagrante um homem e uma mulher que levavam no total mais de 2,5 kg de cocaína. Agora, sabe onde estava essa droga? Não era numa mala, não era numa sacola, não era num brinquedo, era no estômago. Isso mesmo, foi no aeroporto de Guararapes, em Pernambuco. Vamos chamar o Emerson Pereira, da TV Jornal, que traz informações de como é que a polícia descobriu essa droga e também o risco, né, que essas mulas, que é o nome que se dá a quem transporta a droga, estavam correndo, né, Emerson? Bom dia. Um risco muito grande, viu, Darlison? Bom dia pra você, pra Dani, a todos que nos acompanham. Seguinte, essa mulher de 32 anos, ela é natural e residente da cidade de Fortaleza, no Ceará, aqui na região Nordeste. Já o homem que estava com ela tem 21 anos, ele é de Paragominas, no Pará, região Norte. Os dois pegaram um voo com destino a Lisboa, Portugal. Quando chegaram na Europa, foram barrados na imigração. Aí tiveram que retornar a Pernambuco. Os policiais federais daqui já estavam desconfiados pra saber o motivo pelo qual eles foram barrados lá. E aí ficaram aguardando. Quando eles desembarcaram no Recife, foram recepcionados por quem? Por agentes da Polícia Federal, que levaram o homem e a mulher para uma sala, começaram o interrogatório. E aí, meu amigo, os dois entraram em muita contradição. Disseram, por exemplo, que eram casados e que tinham ido à Europa curtir lua de mel. Mas você sabe que os policiais são treinados pra descobrir quando a pessoa tá mentindo. E aí disseram, olha, mostra uma foto do casal. Me diz qual foi o cartório que vocês casaram, qual foi a data do casamento, quanto vocês têm aí na bolsa pra curtir essa tal lua de mel. Era tudo mentira. E aí os policiais foram apertando, apertando, descobriram que eles estavam carregando cocaína. A mulher tinha 114 cápsulas no estômago com cocaína e o homem com 100 cápsulas. Eles foram levados ao hospital, retiraram todo esse material, deram sorte, viu? E foram autuados em flagrante pelo crime internacional de tráfico de drogas, com penas que variam de 5 a 20 anos de prisão. Estão presos. Darlison.